Shelly News Quando a tristeza tá demais A alegria tá pro vir Fantastic Namastinigol Tá dor Tá dor Tá lei Tá lei DJ me mata No trono Uh Meu pai morreu, não deixou nada Sou miserável, vivo como água Mas Deus é grande, não está com nada Tem um fêmea, o diabo vai chegar E só determinação E eu fui a missão E cuida a oração Tem um fêmea, o diabo vai chegar Eu gostei pra bater as portas Até que engana me abrir E dizer que meu filho é em casa É tão momento de brilhar Ou tô pra conquistar os sonhos Que meus pais não conseguiram Deixar uma herança pros filhos E saudade da boa infância Que em mim só tem uma água Eu tive que vender bolinho Pra me pagar as propinas Enquanto mais cama brincavam Eu tive que me esconder Eu tive que vender pra não me instigarem na escola Meu pai morreu, não deixou nada Sou miserável, vivo como água Mas Deus é grande, não está com nada Tem um fêmea, o diabo vai chegar E só determinação Eu fui a missão E muita oração Tem um fêmea, o diabo vai chegar O mundo da fama é uma casa Que todo mundo deseja entrar Enquanto tiveres no topo Serás de vento de amada a todos E quando não tiveres mais Serás rocha avisado por todos Conselho pra todos sonhadores Cantores ou jogadores Pulsou o mestre pra todos E cada um tem a sua hora De brilhar Respeito o processo Os que estão em cima vieram de baixo Porque é que nós temos que parar Se cada um nos ensina Um próximo passo devemos marcar Sou miserável, vivo como água Mas Deus é grande, não está com nada É só determinação Eu fui a missão E muita oração Tem um fêmea, o diabo vai chegar Batalho tanto, eu ando no sol Nem para comer na sombra Eu sou homem batalhador Eu me esforço tanto Pra amanhã fazer a história O que falta magia O que me ajuda só é O que eu posso fazer Preciso ter fé Chele News Do Gringo Afrika Dance Studio Tchau 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 Obrigado.